Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades Será que tem novos lotes Será que tem miniaturas especiais vamos descobrir juntos então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final é mas antes disso não esqueça se inscreva no canal ativa o sininho para não perder as novidades deixe seu like comentários compartilhe com a geral então vem com a gente assistir o vídeo até o final valeu e vamos vamos começar nossa caçada e garimpada time cliente já estamos aqui na loja 16999 o preço aí do PEC com 10 minis da Hot Wheels aqui nesse quadradinho vermelho aí tem a minha e que é exclusiva do PEC como já falamos em outros vídeos de caçada aqui no canal as outras demais 9 minis geralmente são minis que vem também em cartelas individuais né algumas até que eu acredito que vocês observarem aí né vocês devem lembrar que viu elas em cartelas individuais e vamos continuando aqui nossa garimpada aqui está o terceiro PEC que estamos visualizando né outra minha aí no quadradinho vermelho aí que é mini exclusiva do PEC vamos para outro PEC aqui com 10 minis lembrando que esses PEC com 10 minis como falamos aqui no começo do vídeo está a 16999 tem bastante desses PEC aqui nessa loja time vamos verificar se tem algum diferente aqui algumas dessas minis aí que ficam nas digamos assim nas colmeias né eles elas mudam só de posição né mas geralmente pode ser o mesmo PEC né o que quando muda lá a mini que aqui é exclusiva do PEC no caso essa azulzinha aqui quando muda para outra mini de repente aí pode mudar também as outras minis que estão aí na colmeia né mas geralmente quando não muda a minha e do quadradinho vermelho então são as mesmas minis aí desses PEC com 10 minis né só pode variar aí né posições né uma para ficar em um local outro em outro né aqui já é uma diferente minha exclusiva do PEC então geralmente essas minis exclusivas que tá nesse quadradinho vermelho você só vai encontrar nesses PEC né esse que é o PEC com 10 minis da Hot Wheels e aqui tem uns PEC com 20 minis né 339,99 o preço desses PEC aqui né é bem mais salgado né e esses PEC com 20 eles vêm com duas minis exclusivas do PEC né e tem demais minis aí termina de fabricação da própria Hot Wheels né de criação dos designs da própria Hot Wheels né no caso todas são fabricados pela própria Hot Wheels né mas tem as minis aí que representa veículos reais né de logo de montadoras né como é o caso aí da picape né o caso aí de demais outras minis aí né outras picapes aí e aqui estão as duas minis exclusivas do PEC PEC com 20 minis então já encontramos aqui dois PEC diferentes vamos ver outro PEC aqui vamos conferir se ele é diferente a picape aqui está no mesmo local né picape branca né o Bentley também ali alguns mudam aí de posição né mas as minis exclusivas do PEC são as mesmas né as exclusivas do PEC aí então são 20 minis que vem nesse PEC né aqui tem um pagane né pagane aí branco né com esse branco aí time ele é um branco perolizado né tipo um branco branco metalizado enfim né cor de pérola bem bacana né aqui vamos mostrando aí a imagem lentamente aí para vocês observarem as minis que estão nesses PEC não tem muita variação né da de PEC aí com 20 minis né então são basicamente três modelos de PEC aí né que vem com minis um pouco pouco diferentes né alguns se repetem né de um PEC para o outro e lembrando que vem minis aí também de criação dos designs da Hot Wheels nesses PEC né tentando devolver aqui para o local são são PEC bem grandes né então para segurar aqui para organizar aqui que eu acabei fazendo uma bagunça aqui para tirar e mostrar para vocês né então vamos aqui para os PEC com cinco minis tem bastante desses PEC aqui vamos ver ver se tem PEC aí novos né esse é o PEC Ross Power né já visualizamos em outro outros vídeos de caçada e aqui o PEC do filme né está 8 999 esses PEC com cinco minis nessa loja aqui tinha uma re-hap essa re-hap fica no Shopping Rio Mar Fortaleza né a re-hap do Shopping Rio Mar né já encontramos esses PEC aqui aqui de 99 99 né quase 100 reais né e aqui de repente 10 reais a menos né aqui o PEC Night Buns PEC Action né tem alguns PEC aqui que já visualizamos em outras caçadas mas vamos dar geral né interessante na garimpada na caçada sempre dá uma uma fuçada né dá uma procurada que de repente aí pode aparecer um PEC aí um PEC de velozes furioso né um PEC diferente aí um PEC de 2024 que não tínhamos visualizado ainda né quem sabe né do hora para outra pode aparecer né tem muitos PEC aqui tinha bastante PEC aí o PEC Motor Show né PEC Motor Show aí que traz uma de suas minis sendo uma de criação dos designs da Hot Wheels né PEC Night Buns é um PEC aí bem interessante né também vem com uma mini que é de criação dos designs da Hot Wheels Hot Wheels e ali está o PEC o PEC X-Races né esse PEC X-Races tinha até na frente dele ali tem um símbolozinho ali fazendo referência aí um Raul X né não são minis aí que tem as carrocerias translúcidas né aqui o PEC Action né PEC Action é fácil de reconhecer pelas rodas né rodas pneus aí na cor laranja né que as cores aí das pistas da Hot Wheels né vamos procurar se tem mais minis diferenciada aqui nessa prateleira vamos aqui para os Matchbox 152,99 o preço aí do PEC com 9 minis os PEC da Matchbox eles vêm com 9 minis né eles não vêm com 10 minis como é o caso dos PEC da Hot Wheels e ali no quadradinho tem a minha exclusiva do PEC no caso aqui é uma ambulância né exclusiva do PEC aí né PEC da Matchbox né vocês curtem Matchbox deixa aí nos comentários né vocês curtem é colecionar PECs né da Matchbox né os PECs tem uns preços salgadinho né mas às vezes tem uns PEC aí que vem com as minis aí bem interessantes né sei lá 70% do PEC aí de minis interessantes de repente pode ser atrativo para alguém que está procurando esse tipo de mini né vamos aqui para mais PECs esse aqui já é diferente né PECs indiferente ali já um convencível né que é a mini exclusiva do PEC vamos para outro PEC aqui tem bastante PECs da Matchbox mas alguns como podemos observar aqui né se repetem então tirando aqui tem um bastante desses PECs na parte da frente e na parte de trás também nós vamos tirando aqui já vamos devolvendo aqui para não fazer uma bagunça grande aí na hora de devolver né e para não atrapalhar aqui o andamento do nosso vídeo né então 152,99 o preço dos PECs da Matchbox e vamos mandando os salves para os amigos que acompanham o canal cliente é um grande salve para amigo Caio Luiz para Zanardini Maria Júlia Hector Spider Clea Terra Arena Toy e Flecha Garra e um salve geral para todos os amigos que acompanham o canal cliente sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso time bem time espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês muito obrigado por tudo e se gostou deixa seu like comentários se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as novidades e compartilha com geral um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo valeu E aí E aí E aí E aí